Menon, sou um bandido e uma cúmplice. É, tá certo. Mas como vão saber que não estão tentando me enganar? Ah, bom, Chapolin, é muito fácil. Tem microfones lá e aqui está o receptor. Quer ouvir o que dizem? Vamos ver. Isso. Não ouço nada. Precisa colocar os fones, Chapolin. Eu já sabia. Mas você é uma mulher completa, inteligente, bonita e atraente. Obrigada. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui. Sei que está difícil para vocês aí, para arrumar recursos, sei que está correndo atrás. Mas eu estou falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, eu não vou pagar em tesouro.